Há nove dias, Lázaro Barbosa, Lázaro Barbosa, foge de uma força-tarefa... Pela cara dele aí! A polícia metralhou o Lázaro Barbosa. Com mais de 200 agentes... Alô? Mó? Oi? Fala o sério, o negócio? Que negócio? Dark. Do Dark? Uhum. Não, amor, coisa boba. Amor, faz não, velho. Pra que? Pra fazer? Amor, é porque assim, não é nem que eu queria não, mas é porque eu preciso mais pra... Você tá doido pra fazer, você é doido pra fazer, você é safado. Não, amorzinho, aqui ó, vai ser um negocinho, vai ser uma coisa mais tipo assim, vem cá, coloca ela aqui perto e tal, vou pra dentro do carro. Aquela coisa toda, básica. Isso, isso, não é nossa cara, não, porra. Amor, é porque a galera fica pedindo e tal, eu não queria falar não, pra galera. Mas a galera não tem que pedir nada não, velho. Mas a galera tá falando Darkudinho, por favor, só um pouquinho. Não é, amor, vai botar pra dançar na minha frente assim, vou fazer um carinho no cabelo, entra pra dentro do carro, de novo. Eu vou desligar minha internet, não vou fazer nada disso. Amor, vai ser um Dark tranquilo. O que é que... É tipo assim, o máximo que vai acontecer é tipo... E eu vou falar, que isso? E vai ser assim, tá ligado? Para, Bíton, você não precisa disso. Vai ser tranquilo, amor. Amor, porra, pra quê, velho? Tá satanagem com a minha cara. Não, amor, que isso, é porque é assim, né, uma hora a gente tem que ceder pro Dark, né? Amor, depois quando a Tiana tiver, também online aí, velho. Você sabe que ela vai meter um barcão. É, que isso, amor? Você tá assustando? Hã? Você ouviu? Não, cortou. Nossa, tá cortando tudo a ligação. Oi? Não tô entendendo. Amor, é um palhaço. Oi, amorzinho. Para, e para! Ah, vai me enlouquecer, qualquer dia. Amor, te amo, viu? Não, é o que faze. Tá bom, amorzinho. Eu vou pensar e eu vou vendo o que te falo. Não, neném, para! Amor, peraí. Já foi pra você parar de conversar no ambiente, vivendo, e ainda mais eu já falei. Não, neném, não, não. É, porra, não, tá bom. Bebe? Vou lá então, hein. Gente, fala pra ele não fazer. Pessoal. Pessoal. Não deixa ele fazer. Fala então pra galera pra não fazer. Se a galera falar que beleza, mas você tem que dar seu discurso, vai. Ô, gente. A gente... 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 Nossa, amor, seu discurso cortou tudo aí. Todo mundo falou pra fazer. Seu discurso cortou, a galera mandou fazer. Uma pena, né? É, que bosta. Amor, te amo, viu? Não é pra fazer. Não, gente. Não deixa eu fazer. Tá bom. Tá bom, amorzinho. Vou lá, hein. Te amo. Te amo. Ah, galera, ela é de boa demais. Ela liberou, velho. Gente, os advogados de Luciano Hang, empresário, e também do empresário Otávio Facuri, eles recorreram ao...